Música A segunda parte agora é como que eu melhoro, como que eu evito, como que eu aumento a segurança disso tudo. Porque não tem como você falar que sua rede está 100% segura. Mas cedo ou mais tarde vai ter algum problema e se alguém quiser invadir uma rede, mesmo com toda a segurança que tem, invade. Por exemplo, as redes lá do FBI, do Pentágono, da Cine, acaba que mesmo o Lutas são invadidas, tem que usar menos dados. Se eles com a tecnologia toda, com os milhões de investimentos lá, são invadidos, imagina uma empresa que não tem ali nenhum sistema básico de proteção. Eu vou apresentar aqui, não são cinco formas, não, são cinco níveis, cinco camadas de proteção, que são as principais aí para ter uma melhoria significativa na proteção possível. Só lembrando que não existe solução milagrosa, porque às vezes pode chegar na empresa de vocês lá, um vendedor de alguma solução, você tem que colocar esse antivírus aqui, porque esse antivírus vai resolver todos os seus problemas. Ah, você tem que colocar um firewall, porque o firewall vai resolver todos os seus problemas. Ah, você tem que colocar isso, comprar isso, comprar essa solução, que só essa solução vai resolver tudo. Não existe isso, não existe solução milagrosa. O que existe? Uma combinação de soluções para aumentar a segurança. Aqui tem um desenho aqui bem didático da proteção em camadas, que o ataque, ele vem de fora, externo, e o objetivo dele é pegar os dados de dentro do seu computador. Existem várias camadas até a gente chegar nisso. A primeira camada é a camada de rede, depois a plataforma, aplicativo, dados, depois resposta. Eu vou explicar cada um aqui bem rapidamente. Essa camada de rede. Quem faz a proteção da camada de rede é o firewall, o proxy, controle de internet. O proxy vai controlar os sites acessados, e o firewall vai controlar as portas e os IPs que podem acessar determinados serviços. O firewall, geralmente, ele vem em um formato de box, é uma caixa, esse é um exemplo de um firewall, o TFSense, ele é colocado, está na borda da rede, entre a rede e o modem, da net, do GVT. A tela do firewall, coloquei aqui como exemplo, só para vocês verem como que é uma tela de um firewall, você conecta nele para fazer as configurações. Aqui ele vem mostrando o que você quer bloquear de rede, o que você quer liberar de porta. Porque existem 65 mil e alguma coisa de porta. Todas essas portas ficam abertas. Se você não coloca um firewall para bloquear, a comunicação pode ser feita através de qualquer uma dessas portas. Então, com o firewall, você bloqueia tudo e vai liberando só aquelas portas que você precisa. Aqui no exemplo, liberar a porta de e-mail, de acidente, porta de HTTP, de internet, de 73. Aí, o firewall serve para isso. Aqui um exemplo do Proxy, que é o que bloqueia as páginas. Por exemplo, você quer bloquear as páginas. Você não quer que ninguém da sua agência, da sua empresa, acesse aquele site X. Você vai no Proxy e coloca aquele site como bloqueado. Você faz controle do Proxy, faz controle de internet também. Ele mostra em todos os sites que foram acessados, qual pessoa que acessou aqueles sites, a hora que acessou, quanto de banda, quantos megas você está utilizando para poder baixar arquivo. O Proxy consegue mostrar isso também. Essa foi a primeira camada, que foi a de rede. A segunda aqui, eu vou colocar a camada de plataforma, que vai ser o quê? Aí já vai entrar o software do antivírus. Já tem o firewall combinado com o software do antivírus. O software do antivírus para a empresa. Você tem que ter uma solução que você consiga ver todos os antivírus em um console central. que se chama endpoint, uma solução de antivírus endpoint. Por que você tem que ter isso? Na sua casa, você instala lá o antivírus, tem que ser o computador, você tem que ter lá os logs do antivírus. Tudo bem. Agora, imagina uma empresa com 10, 20, ou seja, 3 computadores. Você sair de computador no computador, todo dia, para ficar aberto o log de antivírus. É inviável, é improdutivo. Então, a solução de antivírus, ela tem que ter uma console para você verificar todos os problemas e todos os antivírus de uma vez. Esse aqui é um exemplo de uma console de antivírus que a gente usa. Aí ele mostra, por exemplo, esse micro03, ele está seguro. Esse micro04, ele está em risco. O micro08, ele está em perigo. Aí, quando clica, você clica em cima do micro, ele vai mostrar, olha, o que aconteceu. Lembra aquele, o outro antivírus que tinha pegado, deu o alerta do programinha que baixava? Então, isso vai aparecer aqui na console. Aí, você vendo isso na console, você vai lá no computador para verificar o que aconteceu. Olha, o que aconteceu. Estão vendo aqui que está em perigo. Chegou algum e-mail suspeito. Aí você tem um controle melhor. Mesmo que o antivírus aconteça igual ao outro, aí não bloqueie, mas ele vai alertar ali e vai ter uma mensagem para que possa ser verificado. Aí é muito importante que o antivírus seja um endpoint, que ele tenha a solução de ter uma plataforma central para controlar todos os antivírus. Não precisar ficar indo todos os computadores. Patching, que é a atualização de programas. Hoje, tem muita vulnerabilidade, ele também. Aí, quando tem alguma vulnerabilidade no programa, ele solta uma correção. Por exemplo, tem lá o valor de PDF 10.1, aí depois tem o 10.2, depois tem o 10.3. Por que ele tem essas versões? 10.1, 10.2, 10.3? Porque eles vão colocando melhorias e corrigindo também as vulnerabilidades. Aí tem que ter um sistema que faça com que os programas, os pedidos, sejam atualizados também, de preferência, automaticamente. Você não vai ficar passando de computador a computador para atualizar o programa e atualizar a patch. Então, um exemplo aqui de um programa, que quando ele verifica os updates dos softwares, ele vai e pede para atualizar. Por exemplo, ele tinha atualização do Excel, atualização da Google. Ele faz isso tudo de tempos em tempos, automaticamente, do jeito que ele foi programado para fazer. Especificações de segurança para os sistemas operacionais. Ou seja, entra mais na parte de você deixar o sistema ali configurado para ter mais segurança. Para ele não ter vulnerabilidades que às vezes poderiam ter sido corrigidas com uma simples configuração. softwares originais. É aquilo que eu falei anteriormente. Talvez, coloque uma etiqueta do Windows aí só de exemplo, porque hoje não tem mais licenciamento da etiqueta. Onde é tudo digital. Outra coisa também, tem outro mito. Tem muita gente que compra a etiquetinha do Windows, compra lá o CV e acha que está licenciado. A licença do Windows, licença do software, é com contrato, é com nota fiscal. Se você utilizar mais uma software para bater na empresa e perguntar, ah, cadê a nota fiscal dos softwares? Ah, não, tem a licenciada etiquetinha aqui, tem o CV. Não serve de nada. O que serve é a nota fiscal, falando que aquela empresa tem autorização para utilizar aquele software. Aqui eu coloquei um exemplo que eu gosto de estudar, que é bem interessante. Nós chegamos ao mesmo cliente e eles utilizavam o MiRAR, quem conhece o MiRAR, o aplicativo para compactar? E o MiRAR, ele é um aplicativo pago. O que a equipe da empresa do Ziner lá conseguiu instalar? Eles instalavam o MiRAR, rodavam um programinha, um crackzinho, para poder validar o RAR e não precisar mais ficar fechando a janelinha, que aparecia toda hora. Só que, qual que é a solução que nós oferecemos para essa empresa? Utilizamos um software grátis, que faz a mesma coisa que o MiRAR faz. Nós utilizamos o Intel 7-Zip, que ele faz praticamente o que o MiRAR faz, é um software legal, grátis, que não vai ter que ficar rodando crack ali, rodando ativadores que podem conter o código policioso e contaminar o seu computador. Terceira camada aqui que eu coloquei de proteção é a camada de aplicativo, código de proteção, especificação de segurança. Isso aqui é mais para quem está querendo desenvolver um programa, para uma agência que pediu, para uma empresa, para uma desenvolvedora desenvolver um programa. Então, o ASP aí é um projeto que abastece esse software, tem uma equipe muito grande, tem uma documentação gigante ali. Então, essa parte, essa terceira camada, já é mais para quem está, para aquela agência, aquela empresa que está desenvolvendo o seu próprio software. A quarta camada, a camada de dados, backup dos arquivos em outro local, todo mundo aqui sabe o que é backup. Você vai fazer uma cópia aqui do arquivo e não vai desenhar. Todo mundo aqui tem backup? Os computadores? Geralmente, eles a gente volta do backup na hora que precisa. E um detalhe, não adianta nada também fazer o backup no mesmo HD que está lá no computador, não. Talvez você faça o backup, ah, tem dois pontos até dois pontos. Se fizer o backup no D, fica tudo bem. Mas não é por aí, não. Porque o D pode ser o mesmo HD. Se tem um problema naquele HD, os dados vão todos embora. Não tem que fazer o backup no mesmo HD, não. Ele tem que estar em outro HD, em outro dispositivo, e de preferência, fora da empresa. Porque se tiver, por exemplo, um problema lá, pegar fogo, ou tiver um ataque de ransomware, que é um programa que criptografa todos os arquivos, ele vai criptografar todos os seus arquivos, inclusive o backup. Então é muito importante que o backup também esteja em outro lugar. Tanto na nuvem ou fora da empresa de alguma forma. Criptografia de dados e arquivos. É um tipo de proteção muito importante também. Quem é que utiliza notebook? Quem leva notebook da casa para a empresa? Já pensavam se nesse meio do caminho acontece alguma coisa, a pessoa leva um teste de notebook, algum ladrão leva o notebook. O que é que a pessoa vai ter acesso, aquele ladrão, os dados que ele vai ter ali na mão. Ele vai ter sua movimentação toda, ele vai ter acesso ali aos seus e-mails, aos seus dados, aos seus arquivos, arquivo de cliente, talvez cartão de crédito escaneado de cliente que tem lá no meio. E se não tiver criptografado, vai tudo embora. E não só de notebook, mas a criptografia dentro do ambiente corporativo também. Imagine que tem lá o seu HD externo de backup. Alguém entra lá e puxa o HD e leva o HD embora. O HD e o backup não estava criptografado. Além dele ter o backup todo, ele vai ter um histórico todo dentro do backup. Se tiver com histórico de backup, ele vai ter uma criptografia. Você tem um texto normal, os arquivos normais, é aplicado com criptografia. No caso do backup, o backup, a recomendação é que ele seja feito criptografado para só quem tem aquela chave, quem tem aquela decodificação, consegue botar aqueles dados no backup, se não você faz o seu backup, manda para algum lugar e a outra pessoa consegue acessar. Então, o importante é que o backup também seja criptografado. Gerenciamento dos direitos corporativos dos arquivos. O que é isso? Às vezes a pessoa vai lá no computador dela, ah, eu preciso compartilhar um arquivo aqui com o financeiro. Aí a pessoa vai lá, clica no botão direito e compartilhar o HD inteiro. Isso fica na rede. O que acontece se alguém conectar na sua rede, que seja através da Wi-Fi, ele ver aquele computador lá com tudo aberto, com as pastas todas abertas. Ele pode fazer a extração daqueles dados na sua rede. Aqui é um exemplo da proteção, da configuração, dividido por setor. A gente recomenda que cada setor tenha uma pasta, só as pessoas que tiverem permissão para acessar aquele arquivo tenham permissão para acessar aquela pasta, não é deixar tudo na rede, está aberto para todo mundo. Porque imagina, a sua planilha, a sua pasta do financeiro aberta na rede para todo mundo ver. Tem gente que vai clicar lá e vai ver. Se você sofrer um ataque e estiver vulnerável, vai ser mais um ponto aí, para os seus dados irem embora. O cara vai, o atacar a gente vai precisar nem muito esforço para quebrar a proteção daquele computador, porque já está tudo aberto, já está ali no disco todo compartilhado. E a quinta proteção é a resposta. Monitoramento. Tem que ter monitoramento da rede, saber o que está acontecendo na rede, tem que ter a detecção da invasão, tem que saber quando foi invadido, tem que ter sistemas que permitam isso. Intervenção. Ah, se eu for invadido, se acontecer isso, o que eu tenho que fazer? Ah, eu fui invadido e os arquivos do meu computador foram criptografados por Hansen. O que eu tenho que fazer? Ele voltou ao backup, eu tenho que descobrir de onde veio, isso é tudo, está nessa parte de resposta. Aqui é um exemplo, uma ferramenta de monitoramento, eu verifico o que está acontecendo na rede. E aí, uma proteção extra, treinamento do usuário. Isso aí tem que ter treinamento do usuário, como eu falei dos problemas, é a falta de conhecimento ali sobre a segurança da informação, mesmo que seja um treinamento simples, tem que ter esse treinamento. Porque um dos pontos principais dos ataques são os usuários. Não é por maldade, mas por ingenuidade, não saber que ele pode fazer certos tipos de ações e que ele pode colocar em risco não só a computadora, mas toda a rede da organização. Aí eu fiz um resumo aqui de tudo. Depois, se vocês quiserem eu notar, se vocês quiserem que mandem para o e-mail também esse slide, essa apresentação, eu envie para vocês mostrarem para os seus colegas, para os seus colaboradores da empresa. Vou deixar os contatos meus ali no final. Mas, resumindo aqui, o mínimo de segurança de uma rede. Na primeira camada, você vai ter que ter um file proxy para controle de internet, ali um file para controlar os acessos das portas. Na segunda, que é a plataforma, você tem que ter um bom software antivírus, tem que ter um software que faça patches, que consiga atualizar os programas do seu computador. Especificações de segurança para sistemas operacionais, você tem que ter uma configuração do seu sistema operacional de forma que minimize os riscos relacionados à segurança. Trabalhar com softwares originais, porque quando você trabalha com softwares piratas, além de estar ilegal, você está expondo, você está tendo um risco ali maior por ter que utilizar ativadores e programas que podem estar contaminados. A terceira camada aqui de proteção eu coloquei o aplicativo, isso aqui é mais para quem está desenvolvendo um programa, para quem é uma empresa que pediu para desenvolver um programa, você vai ter que ter os códigos de proteção, as especificações de segurança. A quarta camada de proteção aqui eu coloquei a camada de dados, que já entra o backup dos arquivos e outro local, uma criptografia dos dados, dos arquivos, e o gerenciamento dos direitos corporativos, que é quem vai poder acessar aquele arquivo, quem vai poder acessar aquela pasta. E por quinta camada aqui, por último, eu coloquei a resposta, que é o monitoramento, a detecção da invasão e a intervenção. Aí vocês perceberam que não é só uma solução que você deve colocar na sua rede, são várias soluções. Às vezes vocês devem estar pensando, nossa, mas esse negócio vai ficar caro demais colocar isso tudo aqui, uma lista de coisas. Não é por aí não, dependendo do plano que faz, do tipo de assinatura, hoje está muito mais em conta do que antigamente você fazer um programa desse aqui, abrangendo todos esses sistemas aqui com uma forma com os recursos mais em conta. E os serviços que nós, da NETSTEC, que eu faço, que eu ofereço. A criação das políticas de segurança, tem que ter políticas de segurança, para quê? É um documento, pode ser, geralmente dá duas ou três folhas, não pode ser muito grande também não, porque é uma coisa que o usuário vai ler para ele entender o que ele pode e o que ele não pode fazer na internet. O usuário pode acessar o Facebook, ele pode acessar o WhatsApp da empresa, o que ele pode acessar, o que ele não pode? Isso tem que estar documentado, para quê? para você poder cobrar. Aí tem um documento, uma política de segurança que o usuário assina concordando com o que está escrito ali. Hardware de servidores. Isso aí é a configuração das especificações ali mínimas de segurança para evitar certos tipos de ataques, para minimizar. Análise de vulnerabilidades. É feita ali uma análise para ver o que está vulnerável, o que tem de vulnerabilidade para aquele ambiente, o serviço também quando oferecer testes de invasão. Ah, eu tenho aqui, por exemplo, a empresa fez lá um serviço dela, plantou tudo ali e quer saber se a rede realmente está protegida. Nós fazemos os testes, utilizamos as ferramentas que são utilizadas aí pelos hackers para poder fazer um teste de invasão na empresa. É lógico e claro que tudo tem que ser autorizado. Na empresa que foi autorizada, no documento, no Senado, a gente faz aquele teste sobre o pedido, sua citação. Análise de aplicação. É verificar ali quais as vulnerabilidades que aquela aplicação tem. Talvez vocês adquiriram um software, alguma coisa que foi programada pela sua empresa. E tem que ser feito ali uma análise de aplicação para ver se tem alguma vulnerabilidade. perícia computacional. Esse aí foi o caso que aconteceu naquela empresa que teve prejuízo de mais de 100 mil reais. Eles chamaram depois a minha equipe para verificar o que tinha acontecido, porque eles queriam saber qual foi o ponto, como que aconteceu o ataque todo. E a partir dessa perícia que nós desenvolvemos aquele material, que aquilo ali foi feito em cima de um ataque real, um ataque que realmente aconteceu. Com a perícia você sabe o que aconteceu. A perícia era olhar para trás e tentar falar o que aconteceu. E treinamento dos colaboradores, que é a parte aí que eu acho que é muito importante também. Treinamento, conscientização, até por isso que eu gosto de falar, de dar esse overview sobre a segurança, para que as pessoas realmente vejam que não é se sua empresa for atacada, se sua rede for atacada, mas quando sua rede for atacada, o que você vai fazer? O que as pessoas vão ter acesso aos atacantes? Então, treinamento envolve tudo isso para evitar e aumentar a segurança. Como que nós fazemos isso? Nós agendamos uma reunião online ou presencial, porque nós trabalhamos com empresas remotas também, e precisa ser no local. Pelo Skype, pelo telefone, a gente consegue levantar o ambiente para fazer a verificação do que ele precisa, do que ele já tem, se ele utiliza o PK, o antivírus, o que ele utiliza na segurança. Aí apresentamos os pacotes de solução. Nós trabalhamos com vários pacotes que você vai ver. Nós vamos te mandar ali uma lista de tudo a ser feito. Então, tem os pacotes, a boa proteção que você quer, é um tipo de serviço que você pode colocar pouco a pouco, você precisa instalar e colocar tudo uma vez. Claro, quanto mais rápido e mais ele estiver, melhor a sua rede será protegida. Mas tem os principais e você pode colocar eles pouco a pouco, não precisa ser tudo de uma vez. O importante é que tenha o passo inicial, que tenha ali o início para que você fique mais seguro, sua rede, sua empresa, fique mais segura para evitar prejuízos e a credibilidade do nome também da empresa. Depois que nós apresentamos esses pacotes, nós combinamos a forma e as datas de execução do serviço, se vai ser executado remotamente, se vai ser executado presencialmente, dependendo do que for combinado. Fazemos a implantação, como eu disse, remotamente, presencialmente, e enviamos a documentação. Lembrando que o constante monitoramento de gerenciamento é que garantirá o ambiente atualizado. Aí não é só também implanteio o sistema e deixo ele lá no cantinho lá que ele vai funcionar sozinho e não vai ter problema. Não é por aí também. As ferramentas ajudam e auxiliam a proteção, mas também tem a parte de monitoramento, alguém tem que verificar, tem que ter um gerenciamento constante. Aí entramos nos seis passos. Nós construímos infraestrutura de monitoramento, de gerenciamento da infraestrutura de computadores, servidores e redes, oferecendo suporte proativo, resolvendo os problemas antes de oferecer. O que é isso? Nós temos uma ferramenta que nós instalamos no seu computador e ele consegue, essa ferramenta ela consegue fazer uma análise do seu ambiente e verificar, por exemplo, a UHD desse computador está com um problema, está começando a dar problema. Aí, proativamente, nós já entramos em contato e falamos, olha, esse computador, esse HL desse computador está com um problema. Aí já é um suporte proativo, a gente não espera que o computador parar, mas depois não vai resolver. Isso nós fazemos com os nossos clientes. Essa questão do antivírus, essa ferramenta ela permite a integração do antivírus, por exemplo, apareceu lá uma ameaça que foi detectada. Proativamente, já pode rodar rotinas ali no computador para verificar o que aconteceu. Isso sim, tem várias formas que é integrada esse monitoramento. Fica por uma tela quando o computador dá problema, nesses cheques de verificação, aparece lá que tem um problema. Isso a gente fica monitorando sempre, chega e meio, tem relatórios diários para poder fazer essa verificação. Aqui é uma foto de um treinamento que eu dei para o pessoal do TRT, TRT3, da terceira região em Belo Horizonte, com o curso de segurança de redes e a equipe de TI do TRT, eles buscaram esse treinamento de redes porque precisava, porque a gente estava muito cheio de vulnerabilidades, eles queriam saber como eles iam plantar com segurança. Então, tem que ter esse treinamento. Também nós damos esse treinamento, dou treinamentos também. E aí, estávamos contados. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, seja um conteúdo que tenha aberto os olhos, a mente de vocês para que os problemas existem, esses problemas são reais e quanto mais proteção você e sua empresa tiver, vai ser melhor. Toda proteção que você tiver ainda vai ter algum risco ali porque o lado do ataque está sempre desenvolvendo. Então, gostaria de deixar no meu Facebook, Instagram, Facebook, eu estou começando a fazer um trabalho de postagem de conteúdo, então vai ter sempre dado conteúdo voltado para empresas, para segurança de redes, Instagram também, Instagram é mais fotos, coisas mais rápidas, mas está tudo integrado, eles podem seguir nas redes sociais, que vai ter esses postos e esses artigos lá também. Vamos falar sobre segurança no ambiente corporativo. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, até mais. Aplausos Aplausos Aplausos